Fala rapaziada, tranquilo? Meu nome é Vitor Leite, eu sou um dos anos da minha Old Man Hoje a gente vai falar sobre o que fazer com o cabelo oleoso Cara, o cabelo oleoso ele se dá por alguns motivos Ele pode ser por genética mesmo, ele pode ser por má alimentação Ele pode ser por alterações hormonais, ele pode ser por estresse Ele pode ser por clima úmido, por poluição e também por temperaturas elevadas Cara, normalmente os cabelos lisos e mais volumolos são propensos a ter oleosidade O que produz a oleosidade no cabelo são as glândulas sebáceas Que ficam no couro cabeludo Então ele começa a produzir óleo na raiz do seu cabelo e vai indo para as pontas Justamente por isso que para os cabelos mais finos é mais fácil que eles fiquem mais oleosos Cara, tem algumas precauções que você tem que tomar para evitar oleosidade A primeira delas, cara, é você não tomar banho quente Porque o banho quente justamente vai abrir seus poros Então suas glândulas sebáceas que ficam ali no couro cabeludo Vão abrir também e vão começar a soltar mais óleo Cara, a segunda coisa é você usar um shampoo específico anti oleosidade Mas você tem que tomar cuidado, você tem que comprar também um shampoo normal, neutro E intercalar ele, porque normalmente o anti oleosidade, se você usar ele todo dia Vai causar ressecamento E o engraçado é que ele tendo ressecado, a sua glândula vai entender que está faltando óleo Então ele vai começar a produzir ainda mais e vai aumentar a oleosidade Então você tem que intercalar o anti oleosidade com o neutro Cara, se você vai ser oleoso, você pode sim usar condicionador Só que você não precisa usar ele todo dia Se você usar ele todo dia vai acabar causando mais oleosidade mesmo E toma cuidado para você não passar na raiz do cabelo Passar só nas pontas, beleza? Cara, uma outra coisa que você tem que estar muito cuidado é com os modeladores Pomada, gel, cera, enfim, não importa É qualquer modelador, cara, ele gera mais oleosidade no seu cabelo Então o que você tem que fazer é sempre que chegar em casa Você tem que lavar logo ele Para tirar todo o resíduo e evitar que ele gere mais oleosidade Cara, uma outra coisa relacionada a estilo que você tem que estar bastante cuidado É o secador Se você for usar ele, fazer algum penteado que necessite Tente usar ele na temperatura morna ou fria Se você usar aquela super quente, também vai causar muita oleosidade no seu cabelo Então toma bastante cuidado com isso Cara, a última dica é você não usar boné, chapéu Ou pelo menos tentar evitar e não usar sempre Porque o uso de chapéu, boné, qualquer coisa vai abafar o teu cabelo Então vai aumentar a umidade e vai aumentar o calor nele Então aumentando a umidade vai começar também a soltar mais oleosidade Só que o cabelo vai ficar ainda pior quando você tirar o boné Então toma cuidado e evita de ficar usando toda hora Rapaziada, é isso Espero que eu tenha gostado do vídeo Pegarei algumas dicas práticas aí para controlar um pouco a oleosidade Qualquer dica, sugestão é que vocês façam Que a gente também na oleosidade Pode colocar aí embaixo no YouTube Segue aí nas redes sociais e acesse nosso site Já tem vários produtos e acessórios que vão ajudar você a compor o teu estilo Não esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo, hein Valeu, abraço!